Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias aqui nas redes sociais do Tribunal para mostrar o trabalho do TCM, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para que você conheça o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, de fiscalização e também de orientação nas prefeituras e câmaras municipais de todo o Estado de Goiás. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos mostrar que as prefeituras têm até o dia 15 de novembro para colocar no site as informações das obras que estão sendo realizadas nas cidades. Nós vamos mostrar também que a Secretaria de Atos de Pessoal está fiscalizando câmaras municipais para saber das contratações dos servidores. Isso mesmo, acompanhe o nosso programa, que além disso, nós vamos mostrar também as votações da primeira e da segunda câmaras e também do pleno do TCM. Nosso programa TCM Notícias está começando agora. Olha, a primeira informação aqui no nosso programa TCM Notícias é que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a competência do TCM para julgar as contas dos gestores. Este era um questionamento da prefeitura de Sanclerlândia. Quem vai falar agora sobre esse assunto aqui no nosso programa TCM Notícias é o chefe da advocacia setorial do TCM, o procurador Marcelo Proto. Acompanhe. O que isso interfere? Interfere que o Tribunal de Justiça aplicou erroneamente um precedente do Supremo Tribunal Federal e caso esse entendimento do Tribunal de Justiça começasse a prevalecer, iria repercutir de forma muito negativa aos trabalhos aqui do TCM, que ficaria, de certa maneira, impedido de analisar contas de praticamente todos os gestores públicos municipais. E o Supremo disse, em repercussão geral, que o TCM apenas não pode julgar as contas de prefeito, mas dos demais gestores públicos municipais, o Tribunal tem amplos poderes para julgar as contas. E esses gestores são secretários, auxiliares de uma forma geral? Isso. Secretários, gestores de contratos e qualquer agente público e privado que tenha contato ali com verbas públicas. E como foi esse trabalho feito pela advocacia aqui do TCM? Isso. Foi um trabalho bastante árduo porque a ação foi contra o TCM e contra o Estado de Goiás. E nós perdemos em primeira e em segunda instância e o recurso interposto pelo Estado de Goiás, somente na segunda vez que chegou ao Supremo, teve êxito nesse recurso. Então, tem um tempo de tramitação longo, por volta de três anos essa ação ficou tramitando. E somente após o segundo posicionamento do Supremo que nós conseguimos reverter essas decisões desfavoráveis que tinham acontecido em primeira e segunda instância. E foi uma ação do município de Sanklerlândia? É, de um secretário municipal, secretário municipal de saúde desse município, que ajuizou uma ação anulatória para desconstituir uma decisão do TCM que imputava débito e multa a esse gestor. Bom, você viu o que disse aí o chefe da advocacia setorial do TCM, o procurador Marcelo Proto. E é bom que as prefeituras fiquem sabendo disso, hein? É importante. Olha, agora no nosso programa TCM Notícias, você vai acompanhar a votação da primeira câmara. Veja. Sob a presidência do conselheiro Francisco José Ramos, a primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 32 processos das pautas 29 e 136 na tarde desta terça-feira, 19 de setembro. Presentes além de Francisco José Ramos, o conselheiro Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas José Américo da Costa Juno. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal Sessões Plenárias do TCM de Goiás. Olha, a Secretaria de Atos de Pessoal do TCM está fiscalizando as câmaras municipais para saber se a contratação de servidores está sendo feita de forma correta. Secretário, como é feita essa auditoria nas câmaras municipais? Este ano, em decorrência do plano anual de fiscalização, nós estamos planejando realizar 10 auditorias nos municípios goianos e no plano anual de fiscalização foi escolhido por este ano a fiscalização das câmaras, como você bem lembrou. Nesse caso, nós fazemos a seleção de quais câmaras serão fiscalizadas segundo critérios de risco, relevância e materialidade. Aqueles que caem com maior risco, maior relevância e maior materialidade são escolhidos e nossos auditores iniciam essas auditorias que, dentre uma das etapas da auditoria, está a visita em loco nessas câmaras. O que especificamente os auditores vão procurar? Os auditores estão analisando e auditando a regularidade dos vínculos dos servidores públicos com a Câmara Municipal, especialmente comissionados, efetivos, e também cumprimento da jornada, como é feito o controle dessa jornada, e questões relativas à pessoal, especificamente. A grosso modo, o que os auditores têm encontrado nesses locais? Os auditores, infelizmente, ainda têm encontrado indícios de irregularidade, especialmente falta de controle efetivo da jornada dos servidores públicos municipais, das câmaras, e também problemas de desvio de função de servidores comissionados. Nós fazemos, em loco também, e depois no nosso relatório de auditoria, nós procuramos, na maioria das vezes, orientar para que a Câmara possa corrigir essas irregularidades, e eventualmente, havendo uma resistência ou um atraso nessa correção, infelizmente, muitas das vezes, nós sugerimos aos conselheiros, eventualmente, a aplicação de penalidade a esses gestores. Quais seriam essas penalidades? Especificamente, nesses casos, tem sido a sugestão de imputação de multa, bem como a determinação de correções, fixando prazo para que esses gestores corrijam. E caso não venham a corrigir, pode acontecer de nós tenhamos que imputar débito, que é a devolução ao erário de eventuais valores pagos a esses servidores públicos. Veja agora a votação do Pleno do TCM. Acompanhe. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 42 processos na sessão de quarta-feira, 20 de setembro. Sob a presidência do conselheiro Joaquim de Castro, foram analisadas as pautas nº 133 e nº 137. Presentes também os conselheiros Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Motto e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho e Júnior e o procurador do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O advogado Talamante Moraes Neto fez a única sustentação oral da tarde em processo de cesarina. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos ao vivo pelo YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, e agora uma informação importante para os gestores. As prefeituras têm até o dia 15 de novembro para colocar nos sites as informações sobre as obras que estão sendo realizadas nas cidades. Se isso não acontecer, pode ser um problema para os gestores. Acompanhe nessa entrevista. A orientação para as prefeituras com relação ao portal e com as obras que estão em andamento nas cidades. Boa tarde. A orientação que o TCM passa aos direcionados é que nesse portal de obras, ele cadastra todas as obras não concluídas até então. Obra que já foi concluída não precisa ser alimentada no portal. Obras que estão em andamento ou já contratadas, mas não iniciadas, devem ser colocadas no portal. O primeiro prazo é dia 15 do 11 para fazer a disponibilização do portal. Num segundo momento, até o dia 30 do 11, cadastrar as obras não iniciadas e em execução. E um segundo prazo até 15 do 12 para colocar as obras paralisadas ou suspensas. Caso a prefeitura não faça isso, o que pode acontecer? Essa determinação do tribunal para o portal de obras já é uma exigência da lei de acesso à informação. Então, já deveria ter essas informações nos portais de transparência dos municípios. Caso o município não faça, ele pode estar incorrendo tanto na ausência de transparência da lei de acesso à informação, quanto no descumprimento dessa instrução normativa do tribunal. Pela análise dos portais até agora, as prefeituras estão começando a cumprir essa determinação? Nós estamos fazendo avaliação do portal de transparência para a questão de avaliação dos portais e, para nossa surpresa, boa parte dos municípios, pelo menos do Poder Executivo, já iniciou a disponibilização de um portal de obras. Não nos moldes exatos da instrução normativa, mas já houve um avanço com a disponibilização de um portal que tem ali a relação das obras. Que tipo de informação que deve conter nesse portal? A primeira informação é o número do contrato, contratada, valores e a situação da obra como está naquele momento. Essa informação tem que ser atualizada a cada 30 dias e a disponibilização da informação para o cidadão, para o tribunal, para o Ministério Público, de como está, se a obra está andando, se a obra está suspensa, se a obra, aí sim, no futuro, se ela foi concluída. E essas são as principais informações a serem colocadas. Isso facilita para a população poder acompanhar também as obras nos municípios? Com certeza. Eu acho que, além da situação de ter essa possibilidade do cidadão comum ter esse acesso ao hall, esse portal também vai trazer uma facilidade para o próprio gestor. Que, num único local, ele vai ter a relação de todas as suas obras e ele fazendo essa atualização a cada 30 dias, ele vai ter um espelho do andamento das suas obras. Inclusive, ajudando ele na gestão de prazo dessas obras. Para ver a obra que está mais atrasada, a obra que está andando dentro do prazo. Então, além de ter um ganho para o cidadão, para os tribunais, para o Ministério Público, para as entidades, também vai ser um ganho para o gestor municipal. Olha, é importante que as prefeituras não percam o tempo. Que os gestores têm até o dia 15, 15 de novembro, para colocar todas as informações das obras que estão sendo realizadas nos municípios. Isso é importante. É uma questão de transparência, como foi dito aí. Preste atenção. Olha, e agora nós vamos mostrar para você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias, a votação da segunda Câmara aqui do TCM. Acompanhe. Sob a presidência do conselheiro Valcenor Brás, que em sessão telepresencial, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 77 processos às pautas número 16 e número 139. Além de Valcenor, participaram da sessão o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A sessão desta quarta-feira, 20 de setembro, foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Nós estamos encerrando agora mais uma edição do nosso programa TCM Notícias aqui nas redes sociais do TCM. Olha, as informações estão aqui, os telefones, para que você entre em contato com o TCM, com a ouvidoria, dê a sua sugestão, faça a sua reclamação, é importante que você ajude o TCM a fiscalizar nas suas cidades. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com o TCM, entre também no site do Tribunal, veja lá as reportagens que nós temos, os cursos que estão sendo feitos pela Escola de Contas, você tem uma série de informações lá no site do Tribunal. Na próxima semana, a gente vai estar de volta aqui com mais informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Um abraço para você e até lá!